Mais um vídeo, mais um vídeo galera, seja bem-vindos a Mecânica Nunes, o seu canal da informação Então galera, hoje aqui ó, é só pra falar sobre uns pequenos detalhes sobre o motor GM Que eu já peguei muita gente, né, com dificuldade de fazer esse carro pegar na partida E vai, é flex, é porque é gasolina, é porque a sonda não reconheceu, é porque é o mapa, é porque não sei o que É porque o partido a frio ali não tá funcionando, etc e tal, um monte de coisa Vem muita pergunta pra mim, né, em um vídeo que eu tenho eu vou deixar um cardzinho aqui Do Corsa que não pega na partida, nem com reza brava Só pra lembrar você que não se trata deste caso Nesse caso aqui, né, a quem assistiu o vídeo da lavagem do motor sabe que ele aqueceu, né E queimou junto do cabeçote Então não se trata deste Celta o motivo de não pegar na partida de manhã E aí muita gente fala, pô Nunes, é por causa do combustível, trocou, não trocou, é isso aqui, é sonda, etc E não, é só por causa de pressão de óleo Pô Nunes, pressão de óleo, pressão de óleo agora evita que o carro pega Pode isso, Arnaldo Calma, nesse caso aqui é sobrepressão, é pressão alta É pressão arterial alta de pressão de óleo no caso Na brincadeira, desculpa aí, só pra fazer a galera rir um pouquinho E impede que a família GM pegue na partida de manhã Pô Nunes, por que de manhã e não quente? Você vai entender Então não vou aqui esticar muito o assunto Vou deixar o vídeo aí E você, claro, que está chegando agora Se inscreva no canal e ative as notificações Toda vez que o Nunes postar um vídeo novo, né O YouTube vai notificar você Então assiste o vídeo aí que você vai entender o que eu vou falar Talvez você do tal da tela já pegou algo semelhante Talvez você nunca pegou Mas eu, eu já peguei Eu já peguei uns 8 por aí O primeiro, eu acho que eu, vou ser sincero Sou muito humilde, né, pra dizer Quando eu erro Eu torrei um motor de partida Eu torrei um motor de partida Isso aí já tem uns 8 anos Mas aprendi Mas sofri, viu Mas aprendi Então fica com o vídeo Agradeço a você aí do outro lado Pelos 8.500 inscritos E eu devo a vocês, né Por compartilharem nosso canal Esse canal da informação Que é meu e seu também É uma honra ter você aqui, tá ok Então aos meus amigos Meus parceiros Meus brothers Que eu não vou falar nome de ninguém hoje Pra ninguém ficar, né Sentido Falar, pô, o cara não lembrou do meu nome Depois eu vou fazer um vídeo exclusivo Em agradecimento Quando chegar nos 10 mil inscritos A todos aqueles que Praticamente me davam um dia Quase todos os dias E aqueles que esquecem Eu compreendo Porque tem seu trabalho também Então fica com o vídeo Sem mais delongas Tchau, tchau Galera, uma dica aqui, né Uma dicasinha aí GM, Celta Certo? 2000 Isso aqui já é 2005 2005, certo? 2005 porque ele tem Sensor de detonação, né Quando não tem detonação Ele é uma gasolina Ou a gasolina saiu Sem detonação E o Flex Já sai com sensor de detonação Depois eu mostro pra vocês O porquê É umas dicasinha técnica Que ajuda Pra você que tá com dificuldade Né De fazer o Celtinha Pegar na partida Seja você quem for Né Não sei se você Do outro lado da tela Infelizmente Já pegou tal problema Né Já pegou tal problema Tal pepino Vamos dizer assim E é uma coisa besta Insignificante Mas que acaba com a vida De muito mecânico E eu já vi muito seguidor aí Bater cabeça A me chamar Eu tô até um vídeo aí De um Corsinha Inclusive Né Só que no caso do Corsinha Eu já tinha resolvido Infelizmente Quando eu fiz o vídeo Eu acabei não gravando Né Todos os detalhes Mas Tem visualização Até umas horas Eu acho que ele já tem 50 mil visualizações Então vamos lá Vamos lá Bora lá Ah Nunes Eu tô com o Celtinha aqui Tô com o Corsinha Não pega na partida frio Nem com Reza Brava Pra pegar Tem que dar no tranco Não sei o que Tem que quase descarregar a bateria Eu torro quase um motor de partida Depois que ele vai pegar E quente Ele pega igual uma maravilha Bora lá Um dos motivos Tá vendo a gaiola aqui galera Aqui a gaiola Certo Celtinha Corsinha Tudo igual a gaiola Né O que muda o comando As letras Etc e tal Fique atento a isso Tá vendo esse orifício Esse orifício O óleo sobe por aqui Adentra aqui Enche o comando de válvula Sai por esses orifícios E lubrifica os balancinhos Beleza? Certo aí? Ok Às vezes na montagem Você não dá banho químico Às vezes na montagem Sem querer Colocou em algum lugar lá Entrou uma sujeirinha Olha pra isso galera Se obstruir essa criança Você não sabe o problema Que você vai arrumar A pressão do óleo Vai aumentar Claro No relógio Você vai perceber isso No relógio Os tuchos vão Sobrecarregar Os balancinhos Rapaz Vai flutuar O que vai acontecer Nunes? A válvula Não vai fechar 100% Pô Nunes Mas eu não vou perceber Na partida? Às vezes não Porque a perda É pouca Em um caso Muito grave Que é um caso De borra Aí sim Você vai ver Que ele gira muito livre Você vai ver Que perdeu com pressão Você vai medir cilindro Você vai achar que acaba É sorte Você vai montar de volta Se você mandou a gaiola Pro banho Você deu sorte Que aí sem querer Você resolveu Se você não mandou Pro banho químico Meu irmão Rapaz Você vai montar Esse carro Não vai pegar Já vi muito seguidor Meu aí Né De pouca experiência Respeitando a todos Claro que ninguém sabe tudo Às vezes não é porque O cara tem pouca experiência Mas ele nunca pegou Problema Ou nunca mexeu Né Com essa família Às vezes o cara Trabalhava contra a marca E acontece Isso acontece Isso que eu falo Não existe mecânico Que sabe tudo Se o cara Tá 30 anos na Vogue Ele não vai ser bom Na Ford Se ele tá 30 anos Na Fiat Ele não vai ser bom Na GM E aí vai A não ser que ele é um cara Que saia assistindo O vídeo de todo mundo Eu espero que ele faça isso Porque assim Ele vai assistir o meu também Então sem brincadeira Certo Ih galera Eu já peguei casos Que a pessoa Não cuida bem Passa da quilometragem Não usa lubrificante correto Que é onde eu falo Ó viscosidade Vê se é um manual Toma cuidado Presta atenção Aí vai criando aquela borrinha Vai criando 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 Vai obstruindo 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 Até que obstrui isso aqui Quando obstrui isso aqui Aí já é o problema O que o Nunes recomenda fazer Pra descobrir Se é este o problema Levanta Roda do lado direito Engata Quinta marcha Adianteira É claro Gira Roda Dez vezes pra trás Pô Nunes O que que tá acontecendo Nunes Quando você gira pra trás O óleo que está na bomba Volta pro cárter Quando você der a partida O tucho vai descarregar Nas primeiras voltas Aí o carro vai pegar Claro que Você já tem que ter tirado Sua vela Né Porque certamente A coitada vai estar encharcada Pô Nunes Nunca vi isso na minha vida Meu amigo Eu já peguei vários casos Vários casos Vários Principalmente Locadora Lembra quando existia o Celtinha Na locadora Principalmente Tinha algumas locadoras Que eu não vou aqui dizer o nome Tinha mania de falar aqui Não Põe um 2050 Meu irmão Quando o carro chegava Na média dos 30 mil quilômetros Eu não preciso falar O que tava acontecendo Já com eles Né Esse mesmo problema O carro não pegava na partida Então você Que tá aí do outro lado da tela Que tá com GM Seja Corsa Celta Prisma Classique Seja qual for Que usa esse sistema Cabeçote Gaiola Montana E aí vai Né Se você tá com problema De pegar na partida De manhã Você sempre vai achar Ai é combustível Ah porque o carro Não reconhece o flex Que tá com gasolina Que passou pro álcool Que tá pro álcool Passou pra gasolina Ai não sei o que Ai pode ser o MAP Pode ser Meu Toma cuidado Então antes de sair trocando peça A primeira coisa Tira a tampa do óleo Avalia a estrutura Né Faz um visual aqui Pô tá bonitinho Vamos descartar Rapaz Tá todo necrosado ali Já vai pra isso Engata a quinta marcha Gira pra trás Bateu pegou Pô Nunes Bateu pegou Nunes Bateu pegou Pô legal Cara e aí que eu faço agora então Aí que você faz Você deixa esse Você esgota o óleo Esgota o óleo Pega o flush Joga no óleo Um recipiente aí de 5 litros Um galão de 5 litros Já deixa ele diluído Quando o carro pegar na partida Você vai colocando óleo de pouco em pouco O flush vai fazer a lavagem Certo? Se o seu flush for bom Que eu não vou aqui citar marcas Cada um segue o seu Ele vai fazer a lavagem E vai desobstruir Essa galeria Esse orifíciozinho aqui Insignificante Mas que impede que o carro pegue Tá? E eu não quero ver vocês aí sofrendo Do outro lado da tela Beleza galera? Então fica aqui mais uma dica Mais uma informação Pra você que tem um carro Da família GM Com esse sistema Pô Nunes E o Onix? Também acontece a mesma coisa? Galera O Onix Os tuxos São os menores né? Já é Aqueles tuxos mais fininhos Eu vou ser sincero Eu nunca peguei nenhum Mas não duvido Certo? Então eu digo Onix né? Então pode ser que o Colbat O Onix Etc Né? O 12 e diante É certo O Plus Que muda totalmente Não tem nada a ver Com esse contexto Pode ser a mesma coisa Tá? Então fica aí mais uma informação Espero que esse vídeo ajude você Pra você que já manja Pra você que já teve Uma experiência semelhante Deixa nos comentários Porque esse canal É o canal da informação Pra ajudar a todos Sem olhar a quem Esse é o nosso objetivo Manter a galera informada E ajudar amigos reparadores Curiosos E proprietários de veículos Tá? Porque galera Então vejo vocês No próximo vídeo Curta, comente, compartilhe Se inscreva no canal E ative as notificações Abraço a todos aí